A moça, ela que traz, o show ganhou, ele que vai tirar aqui ó, maridão que tira geralmente Aqui ó, geralmente o amarelo, o amarelo, o amarelo dá mais, o amarelo A mulher do cara ficou furiosa, meu Não, foi etiqueta, moça, 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 débito, dinheiro, crédito, senhora Tá certo mesmo, sim, tá certo, bem bolada, bem bolada, bem bolada Não, puxa aí, pô, 50% dos contos você pode ter Boa tarde, tudo bem, vocês já sabem da promoção do mercado? Não, não, é o puxou ou ganhou, ganha 10, 20, até 50% de desconto Pelo que vai acontecer, é isso, promoção É sempre mais desconto, fala a verdade, pô, é o puxou ou ganhou Aqui ó, o rapazinho aqui vai puxar Não, não vai puxar não, não, não vai puxar não Aí ó, o amarelo, o amarelo tem mais, o amarelo Não, não vai puxar nada, eu não quero mais Que isso, meu Não, moça, ô moça, já passou, tu tá registrado Sensacional Ô, você é trouxa também, cara, deixa a mulher te levar assim Você pede na nota, senhora? Não, obrigada Quase não, promoção? Não É o puxou ou ganhou Priscila Promoção Bem bolada, bem bolada essa pegadinha É o puxou ou ganhou aqui, ó, só tô finalizando aqui, ó O senhor puxa, a gente vê o desconto aqui, tá? Até 50% de desconto Que isso, amor Que isso, moça Moça, moça Calma, 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 calma Calma aí, ó, pensa, é desconto, desconto Vira aqui rapidinho Ó, ó, puxa aí, ó, ó Bandeu aqui, bandeu aqui, ó Ó, ó, ó 10% do CPI, 10% Aí é trouxa, tá vendo?